Ah, berrecas! Agora partindo para a jornada de análise do comportamento. Lá em Marília. E vamos lá, galera. Começando o dia, pé na estrada. Um abraço dos berrecas. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui na segunda edição da Jack Marília com a mestra doutoranda Marina Azoteço. E ela topou fazer um bate-papo com a gente aqui no anfiteatro da Reitoria da Unimar. Bom dia, professora. Bom dia. Fiquei muito feliz de poder participar com vocês, contribuir um pouquinho. Bom, a segunda edição da análise do comportamento aqui em Marília, da Jack, da jornada, tem como intuito promover o conhecimento, expandir o conhecimento sobre a análise do comportamento para os alunos, para os profissionais da área, para as pessoas interessadas na análise do comportamento. Então, hoje e amanhã nós vamos receber diversos profissionais bastante renomados na área que vão conversar sobre tema desde publicidade e propaganda na perspectiva da análise do comportamento, depressão em universitários e outros temas como ABO, comportamento de comer, FAP. E são temas da contemporaneidade e que contribuem muito não somente para o estudante de psicologia, mas também para os profissionais, né? Para se prepararem para o mercado de trabalho de forma adequada. Então, eu tenho muito orgulho desse evento, gosto muito da jornada de análise do comportamento, completando sua segunda edição, esse ano aqui em Marília, no qual os meus alunos de vários anos são responsáveis. A comissão organizadora é composta por vários alunos, que são eles que são responsáveis por fazer os contatos com os professores, organizar todo o evento. Então, eu tenho imensamente a agradecer a eles e, em especial, aos patrocinadores, palestrantes e a todos os participantes que puderam vir e contribuir para que esse evento, de fato, existisse. Professora, se você quiser agora, a gente abre para você falar um pouquinho também do seu trabalho, da sua proposta de estudo, da sua pesquisa, mandar um recado. Bom, meu trabalho aqui em Marília, eu tenho não somente atuação como docente na Unimar, que eu atuo na psicologia e na educação física como professora, mas também eu tenho a clínica, que se chama Clínica Behavior, na qual é composta por outras profissionais além de mim, trabalhando como terapeuta, no qual nós trabalhamos todas na abordagem da análise do comportamento, as demais passam por supervisão comigo. E as pessoas que estão lá, frequentando, como os nossos pacientes, gostam muito do ambiente e do espaço. A gente está localizado na Rua Caissara, 170, aqui em Marília. E lá mesmo, na Clínica Behavior, acontece o grupo de estudos, no qual eu sou mediadora. E uma vez por mês, aos sábados, nós fazemos algumas discussões baseadas em textos prévios, para a gente fazer rodas de estudo, conversas sobre temas desde o começo da análise do comportamento, até expandindo para conceitos, ampliação da clínica, aplicação e intervenção. O curso, ele tem a duração de um ano, então ele é composto por módulos. Então, o primeiro módulo é composto por todo o primeiro ano e depois os alunos vão dando sequência. Então, eu deixo o convite para quem tiver interesse, quiser participar. Tenho a proposta de, no futuro, digitalizar também esse grupo de estudos, para que outras pessoas de fora possam ter acesso também. Para conseguir contemplar também outras áreas, também, no sentido de regionais. Então, às vezes, tem pessoas que não conseguem vir, mesmo sendo uma vez por mês, a gente sabe a dificuldade de se deslocar, exatamente, até Marília. Mas hoje, essas são as atividades que eu executo aqui. Então, como psicóloga clínica comportamental, eu trabalho na Clínica Behavior, dou supervisão de atendimentos clínicos para psicólogos formados, docente e mediadora do grupo de estudos. Na parte de pesquisas, eu tenho meu mestrado, meu MBA e estou na finalização do meu doutorado, que tem como objetivo trabalhar as questões do adoecimento nos pós-graduandos, pela perspectiva da análise do comportamento. Então, pretendo até o ano que vem, a gente conseguir, a minha orientadora, concluir o doutorado e aí continuar a carreira acadêmica também, que é um grande prazer estar inserida na pesquisa. Professora, muito obrigado por participar desse momento conosco. Nós vamos continuar aqui na JAC, fazer mais algumas entrevistas à medida do possível, agradecer pela oportunidade. Ano passado, eu estive aqui na primeira JAC, achei muito legal. O Lucas está vindo agora, é a primeira JAC deles, tá? Ele vai sair daqui depois deslumbrado. Acho muito legal. A nossa região precisava de um evento como a JAC e isso é muito bacana. Pessoal, estamos aqui fazendo um bate-papo com a professora Sandra, que topou aqui esses minutinhos de entrevista para a gente. Ela vai falar um pouquinho sobre o tema que ela abordou durante a palestra, para instigar um pouquinho vocês aí. Ela é formada em uma faculdade que não gera uma linha comportamental e mesmo assim veio para o time. Ela veio para a luz. Vocês também podem. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que é especial a gente poder falar da análise do comportamento e trazer realmente para os nossos contextos de atuação e isso é muito bom. Professora Sandra, eu vi que na sua palestra você comentou que fez um estudo com várias mães sobre o cuidado com bebês, né? Isso. Você poderia falar um pouco melhor para o público sobre essa relação com a análise do comportamento? Sim, digo sim. Quando temos nossos filhos, a gente percebe que o encantamento e a dedicação às vezes toma a forma principal. Só que muitas vezes tem perigos envolvidos que a gente não enxerga. Então, por exemplo, quando a gente deixa um bebê na hora da troca, vai tirar a roupinha, a gente não percebe que deixou a roupa longe. E se afasta do bebê e não percebe que às vezes ele está em perigo de queda. E muitos bebês caem do trocador, caem de imobília, caem de situações que não precisavam cair. Então, os pais precisariam também ser auxiliados pela análise do comportamento para entender o que está acontecendo. Ele próprio pode analisar, ele pode verificar que se eu deixar o bebê, ele pode rolar, então é melhor eu levá-lo para uma situação de segurança. Levo comigo. Se está sujinho, coloque uma toalha, coloque uma fralda, mas não deixe o bebê sozinho. O bebê sozinho, sem supervisão, ele corre sério risco e ele pode cair. Muito obrigado. É um tema muito, muito, muito interessante, muito bacana. É um cuidado. Nós, como adultos, nós supervisionamos os comportamentos da criança. Eu acredito que a proposta que você traz é justamente em função disso. E, assim, dentro desse trabalho que você fez, o que gerou, qual foi o resultado que gerou na questão dessa prevenção de acidentes, de acidentes domésticos? Olha, o que me chamou a atenção foi que, por exemplo, o trabalho que eu fiz de orientação a mães para evitar as quedas dos bebês foi um diálogo de oito minutos apenas, uma única vez, foi suficiente para clarear, para ajudá-la a clarear o próprio comportamento. Então, quando a gente dá a chance dela perceber o que está fazendo, ela é capaz de revisar e adotar comportamentos mais seguros. Então, o analista do comportamento, ele tem grande alçada para desenvolver esse trabalho junto à paz e não só na situação de troca. Então, por exemplo, numa casa, um pai que leva uma planta tóxica, o analista do comportamento fala assim, vamos andar na sua casa? Vamos ver o que você traz para a sua casa? Vamos ver o que seu filho, nesse momento do desenvolvimento, pode estar tendo risco? Então, ele pode, assim, transformar uma situação, às vezes, de desenvolvimento, sem um olhar protetivo, para um olhar muito mais protetivo. Fazer uma análise funcional do ambiente seria isso, né? Eu acho que nós podemos ensinar os pais a ensinarem os próprios filhos, né? Como consequenciar, inclusive, comportamentos adequados que ele tenha de proteção, como alertar e não punir. Até a gente diz, quando vai atravessar uma rua, não diga, não corre, porque ele corre. Você tem que dizer, pare! Você tem que dar a mão, seu filho não deve ir sozinho para a rua. Então, você pode ajudar os pais a perceberem uma série de circunstâncias, ou seja, as contingências que envolvem a criança, e alterar essas contingências também. É muito bacana. O mundo está doente, morrendo, e nós estamos fazendo nada. Se a gente lê a política de morte e mortalidade por acidentes e violência, está pedindo, pelo amor de Deus, comunidade, faça alguma coisa, universidade, faça alguma coisa. Então, isso não é eu e vocês. Isso daí, gente, é uma coisa séria, séria, grave, que nós temos responsabilidade. Nós não podemos deixar que alguém faça alguma coisa quando quiser. Eu falo, eu vejo meu aluno sofrendo, tentando suicídio, mal, e eu não tenho nada a ver com isso, tenho. Eu estou ali, eu sou uma profissional da saúde mental, eu tenho que ajudá-lo, inclusive, a alterar o seu próprio universo. Como eu falei para a aluna minha outro dia, eu falei, olha, parece que não, mas comportamentos seus vão te ajudar. Você está caminhando? Você está dormindo direito? Você está se alimentando direito? Parece que não, mas você vai rearranjando as contingências, elas vão operar sobre os comportamentos também. Então, ela vai modificar. Então, qual que é o antídoto? A interação social, a interação com coisas agradáveis. A gente tem que sugerir, a gente tem que dar a chance deles experimentarem, inclusive, para sentir as consequências. E nós estamos calados. Isso não é justo. Ótima fala. Uma coisa muito bacana que eu vi também você falar na sua palestra, só para finalizar, é a questão que pode treinar funcionários da saúde, inclusive, para fazer esse trabalho de prevenção das mães, a conscientização. Sim, e eu acho que o analista do comportamento tem essa prerrogativa. Ele tem a capacidade de planejar um contexto de ensino de uma forma simples, mas garantir que a pessoa que vai lidar com o outro já use a própria análise do comportamento. Ele pode fazer um treino breve de análise funcional e ele pode ajudar a pessoa a discriminar o risco e já atuar em relação àquele risco. Muito bacana. Professora Sandra, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com a gente. O canal vai... Fala pessoal, estamos aqui com o guru do comportamento dos animais, Dr. Jairo. E crianças, hein? E crianças, e crianças. Muito obrigado por aceitar esse bate-papo conosco. Ator global. Ator global, verdade. Um minuto, mas fui... Com o Banacan. E vamos aqui falar um pouco mais sobre a metodologia que ele utiliza nos treinamentos, no trabalho dele do dia a dia, sobre a palestra dele e também sobre o livro que ele está divulgando aqui na Jornada de Análise do Comportamento. Então, eu tenho mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade de São Paulo e adoro essa área e comecei a trabalhar por acaso com publicidade e hoje em dia é praticamente aquilo que eu mais faço, né? Mexo com qualquer tipo de bicho. A gente costuma até brincar, né? Que é de micróbio, elefante, o professor Jairo garante. E já trabalhei de fato com bichos muito pequenos, como pernilongos, como elefantes, que são um pouquinho maiores. Girafa, boi... Bom, ontem mesmo estava atuando em uma série da Netflix com um touro de algumas toneladas. Então, qualquer tipo de bicho a gente faz. O que eu faço é aplicar os princípios da análise experimental do comportamento ao comportamento animal para produzir o resultado. Quer por condicionamento, quer também por recriando as condições para que o comportamento possa ocorrer naturalmente. Ou, às vezes, também com algum truque, né? Porque em publicidade e cinema a gente não tem um ano para preparar nada. Às vezes é para ontem, né? Bom, professor, o senhor deu uma palestra muito bacana, muito interessante. Agradeço em nome dos berrecas e talvez em nome do pessoal aí pela proposta. E, assim, o senhor falou bastante de condicionamento operante. Fala um pouquinho melhor para a gente dessa questão do condicionamento operante, dessa questão dentro do marketing ali. Então, para você produzir um resultado qualquer, você tem que saber qual é o objetivo. Por exemplo, um trabalho que a gente fez, que aliás não foi ao ar, o trabalho, o gato tinha que caminhar sobre uma estante e derrubar um vaso. Como é que eu faço um gato derrubar um vaso? Você tem que, na verdade, ir de trás para frente, deixar numa situação que ele quase não tenha como fazer uma estantezinha bem estreita para ele, qualquer coisa que ele faça, ele esbarrar. Esbarrou no vaso, derrubou o vaso, recompensa nele. Sempre recompensa. Sempre algo que, digamos assim, é prazeroso para o animal. Poderia ser uma criança também, mas no nosso caso estamos falando do gato. Uma vez que o animal perceba que, olha, o negócio aqui para comer é o seguinte, tem que derrubar. Então, aos poucos, ele começa a perceber, olha, se eu encostar, eu ganho. Se eu encostar, eu ganho. Então, dali a pouco, o bicho está... Você solta aqui na estante, ele caminha, vai até o vaso e, lógico, você faz isso de trás para frente. O bicho primeiro junto do vaso, o bicho um pouquinho mais longe até a distância que você quer. De forma gradativa, né? De uma fase gradativa e sempre com recompensa, nunca com punição. Professor, vamos aproveitar esse momento. Acho também que o senhor tem um reforçador aqui participado do nosso vídeo. Divulgar seu livro para quem quiser, eventualmente falar onde a gente consegue encontrar o livro. Hoje a gente está aqui na JAC, o senhor está autografando. Daqui a pouco eu vou pegar o meu para o senhor autografar. Mas, para quem está nos assistindo, tem interesse de saber um pouco mais sobre o tema do livro, fala um pouquinho para a gente sobre o livro. Então, o livro surgiu assim. Eu pretendia ensinar os meus alunos a fazer observação e não existia em 1980, aliás, um pouco antes, né? Eu comecei a lecionar antes disso. Não existia nada em português. Então, a gente começou a produzir uma postilinha que no semestre seguinte aumentava um pouquinho. Tanto que, aos poucos, acabou virando um livro volumoso de mais de 200 páginas. Mas isso não nasceu com 200 páginas. Isso foi sendo, aos poucos, aumentado. E é um livro que se destina a ensinar o básico da observação para quem quer trabalhar com bicho, com criança, com adulto, com qualquer coisa, que precisa ter dados, né? Não é só apenas imaginar as coisas, mas eu quero ter dados. Como ter dados? Você tem que observar e registrar para verificar, né? Por exemplo, num dos cursos que eu participei, uma mãe de autista dava um testemunho muito interessante que ela fazia um tratamento com um terapeuta, que toda semana o terapeuta dizia, Nossa, mas o seu filho essa semana melhorou. Passava semana a semana, dizia para o meu filho, está igualzinho. O que acontece? Não é, ah, eu acho que ele melhorou. Não, você tem que levantar dados. Olha, o seu filho entrou aqui fazendo ABCD. Olha, o seu filho agora faz FFGH. Mostrar a informação. Então, a observação e o registro da observação, sistematicamente, permite você levantar o quadro para modificar um comportamento, levantar uma hipótese, né? E, no fim, poder atuar intervindo para modificar aquilo que você gostaria que pudesse produzir. Sem observação é impossível. Esse livro é da editora Edicom, tá? Então, por exemplo, se você entrar www.edicom.com.br, você consegue. Primeira jornada de análise do comportamento do Lucas. Vamos tirar o cabaço dele em jornada de análise do comportamento. Boa tarde, professora. Bom dia. Bom, depois a gente coloca um pio. É. Vamos deixar.